Mas você tem muito cara de Big Brother. Nossa, jamais. Big Brother é um que eu não participaria jamais. Nunca? Nunca na minha vida. Só se me fosse um cachê muito alto e eu ia torcer pra sair na primeira semana. Por quê? Porque eu gosto de estar no meu canto, eu gosto de ficar quietinha, eu não gosto muito de holofote, eu não gosto das pessoas metendo na minha vida, sabe? Aí eu ia sair com um monte de gente falando, eu ia lidar mal, eu acho. Mas é que você vai, por ter essa personalidade, ó o Babu mesmo, o Babu ele veio aqui e falou assim... É verdade, Babu. Eu odeio, eu tenho uma hora que eu falei assim, ele falou, por que eu lavava tanta louça? Porque eu não tinha o que fazer. E eu saía lavando louça, porque eu não queria falar com ninguém e tal. Mano, às vezes essa personalidade sua aí... É que vai fazer você ganhar. Ai, mas eu sou muito segura com a minha personalidade. Virar uma Juliette da vida aí, 30 milhões de seguidor, pai. Af, não. Andando de jatinho com a Anitta. Ai, não sei se a minha meta de vida é essa não, viu? Andar de jatinho com a Anitta. Não, imagina 30 milhões de pessoas todo dia vendo tudo que você faz. É, tem essa, né? E julgando que você vai... E julgando, e você não pode falar um A, cobrando sensatez e um monte de coisa. Eu não sei se eu ia lidar bem com isso. Hoje eu vi... Hoje eu não assistia muito a ela. Hoje eu vi o stories dela, eu não sei se é ela, mas parecia que ela tava quase que lendo, assim, pra falar. Falei, mano, será que ela tá se... Mas o povo... Entrando num padrão pra, tipo, ela nem errar nenhum... Nenhuma vírgula. O stories dela tá assim, ó, muito obrigado. Então, gente, é que às vezes tem uma dificuldade pra quem não é influenciador. Pô, ela meio que entra numa casa, três meses na casa, sai tendo que fazer um monte de coisa. Então, pô, que nem quando você começou a fazer publi. Eu lembro que as minhas primeiras, meus primeiros stories eram, tipo, eu... E aí, rapaziada? Tá ligado? É um bagulho muito quadrado. É verdade, é verdade. Hoje em dia eu faço. De boa. Mas a Juliette, eu vi um povo falando lá, tipo, os seguidores, mas falando, gente, que é você sendo você, igual você foi na casa. A assessoria tá te podando, não sei o que, mas, ah, é muita coisa pra administrar, 30 milhões, ela saiu muito querida. É, então, porque as paradas que eu vi da Juliette eram muito pra... Ah, hoje, hoje mesmo, hoje eu tava de tarde, eu falei, mano, eu vi a notícia com a Anitta, eu não segui a Juliette, eu fui seguir ela e fui ver os stories. Falei, nossa, mas ela tá bem diferente, ela tá... Mas sabe qual que é a brisa? Roteirizada, parece. Pô, Beca, ela deve ter saído de lá com quantos contratos? Um monte, um monte. E uns contratos muito grandes, e os caras falam assim, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, pô, deve ser um dinheiro que você fala assim, beleza, eu viro um robô. Eu virava também. Eu viraria. Eu virava também, assim, não queria falar nada. Imagina. Virava um robô um ano e depois sumia, desaparecia. Ninguém ia mais... Me vira.